Há mais 11 casos de crianças nascidas com malformações em França. Sete nascidas entre o ano 2000 e 2007, quatro entre 2009 e 2014. Todas no departamento de Hain, a Nordeste de Lyon. Além dos quatro revelados na semana passada em Guidel, na Bretanha, e dos três de Musil, no Loire, agora só em Hain já são 18 as crianças nascidas seus membros superiores completos, num caso denunciado pelo Centro Privado de Registro das Malformações na região de Ronalp e que integra a Hain. Na semana passada, a Euronews visitou as instalações da Remerra em Lyon e falou com a epidemiologista que denunciou o caso. Não sabemos a origem nem a ordem da exposição. Terá sido por via alimentar, pela água, pelo ar, não sabemos nada. O que temos é a suspeita de uma substância no ambiente em que as mães viviam e forte o suficiente para impedir nos embriões a formação dos braços. A Agência Pública da Saúde em França tem vindo a questionar o trabalho da Remerra. Mas agora, a Ministra da Saúde, Agnès Bouisan, acaba de apontar para 31 de janeiro o anúncio dos primeiros resultados da investigação em curso a estes casos de bebês nestes com malformação dos membros superiores, quase todos registados em zonas rurais, o que levou alguns deputados ecologistas a apontarem o dedo à utilização de pesticidas. Quanto à Remerra, a ameaça de fechar portas pode afinal não se concretizar. Isto se o Ministério da Saúde francês confirmar a manutenção do financiamento destes centros de registro sanitários.